Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor não examina Chamando o pai do lado, lhe disse Novo e Saldina, que o mal é verdade Que pra tal menina, não há um só remédio Contra a medicina, ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar De maia o cerdo já está apientada Sorri e suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não dorme, nem estuda, não come, nem clamada Ela só quer Ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer Obrigado.